Olá, eu sou o Felipe Neto e hoje eu vou dizer se inscreve no canal, na Yannine e no JL Vídeos que eu vou dar 500 milhões de reais para seu banco no PicPen. Ó gente, hoje eu vou reagir aos vídeos do JL Vídeos que é o melhor canal do mundo, é melhor que o meu canal, ele é tão bom que eu vou doar 50 mil reais para ele. Isso não é bom, gente, né? Né, ninguém liga, isso não foi bom. Pois é, gente, hoje eu vou doar isso, mas primeiro eu tenho que achar os vídeos bons. Ah, ainda eu vou reagir ao Nayannine. Ah, não é possível. Tudo bem, Felipe Neto, tudo bem. Ah, é...